o salve galerinha que quem tá falando com vocês é o japinha e galerinha mais um item limited galera que o gc galera galera esse item não tá disponível ainda beleza ele vai ficar disponível em breve é hoje mas vou falar data aqui o que você tem que fazer para tentar pegar primeiro eu vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like aí muito obrigado mesmo pelo like mas se você não deixou deixa o like aí galera que like é de graça incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera esse item vai ficar disponível mais tarde mas eu vou ensinar os passos aqui vou mostrar que você tem que fazer para pegar ele lá beleza ele vai ficar disponível com 2000 cópias você vai conseguir pegar esse item nesse mapa mas se você não entrar nesse grupo você não vai conseguir adquirir o item então entra no grupo como que faz para entrar no grupo é só clicar aqui nesse nome aqui tá vendo clica no nome vai estar carregando o grupo aqui você entra beleza porque você tem que ver se não na hora que você for resgatar o item lá você não vai conseguir se você não tiver no grupo é uma coisa fácil só vai entrar no 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 grupo você só vai entrar vai entrar no grupo também né você vai entrar no grupo e quando o item ficar disponível você vai tá vindo aqui resgatar ele lá tá vendo o item tá lá tem um cronômetro lá tá vendo o cronômetro galera agora falta um minuto para as quatro horas da tarde você está vendo que falta ali 8 horas e um minuto isso significa galera ele vai ficar disponível meia-noite em ponto galera beleza meia-noite em ponto ele vai estar disponível de hoje quando for virar o dia aqui para o dia 2 que é né meia-noite em ponto é a hora que você tem que entrar aqui para pegar o item mas você tem que estar entrando no grupo que você tem que fazer entrou no grupo lá GG é só ficar aguardando aqui se você for um dos primeiros dois mil a clicar aqui você vai conseguir ganhar o item beleza ele não está disponível no momento porque ele não foi disponibilizado ainda mas se você vir aqui meia-noite e for um dos primeiros dois mil a clicar aqui você vai conseguir pegar o item beleza tem que ser rápido aqui na hora de clicar meia-noite que acabou o tempo você já clica aqui vai descer você clica aqui resgata o item beleza então é isso que vocês tem que fazer galera o item vai sair meia-noite entra no grupo entra no mapa aguarde beleza cronômetro zero clica no botão verde tenta resgatar se você for um dos dois mil primeiro você vai conseguir ganhar o item beleza todos os links de decisão do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau tchau